Olá, bom dia, caro Liners! São... 6 da manhã, mais ou menos. Mais um dia de trabalho, é muito chato. A menos que seja isto aqui. Mais um, por aqui. Vá, assim. Pronto. Assim, já não custa tanto. É chato na mesma, 6 da manhã. Mas é com um V8 biturbo. Nas costas. Pronto, aí já não é tão chato. Já não é tão chato. E o passageiro? Também pode ver o que é que se está a passar. É um passageiro, mas não tem... Nem menos que os outros. Também pode ver as velocidades e as rotações. Muito bem, muito fixe. Muito fixe. Vou dar aqui mais umas galsadas. Está bem? Assim haja a oportunidade. E... É um pouco isto. Amanhã. Isto é gente trabalhadora. Percebem? É gente trabalhadora. Queria ver o motor? Vou-vos mostrar aqui o motor. É este o motor. É esta delícia de caixa. Que delícia. Que delícia. Slavos que isto tem. Pai, é uma delícia. É uma delícia. É tão bom. É tão bom. É tão bom. Houve-se imenso silbo do turbo. O que é surpreendente. Mas realmente a disponibilidade que ele tem... É... É muito mais... Tchau, tchau. Tchau. Perceberam mais ou menos o que é que é isto? Em segunda, com as luzinhas a ligar. Pronto. Pisca. Ele está a patinar em terceira, a 100 à hora, num dia seco. Pronto. Esta é a vista, mais ou menos, que eu tenho aqui, do meu espelho, lindíssimo. Que é genial. E este é também, aqui é isto. Aqui este tablé é todo trabalhado, é lindíssimo, lindíssimo, lindíssimo. Tchau, tchau. Depois é em sétima, vamos aqui a pouco mais de 2.000 rotações por minuto. E é um descansinho, é muito suave. É muito suave. Temos DRS, temos suspensão. Bumpy road. Temos turbo. Ah, temos ali a pressão do turbo. Canceled. Canceled. Temos um descansinho. Temos um descansinho. Cdem. Temos um descansinho. Temos... Tem uma pressão do turbo. Vamos lá. 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 Vamos lá.